Certamente você conhece muitas pessoas que querem mudar parte ou toda a sua vida. Talvez seja você mesmo quem está nessa situação no momento. Porém, muitas vezes as pessoas não consideram o custo real do que significa alcançar essa mudança. A mudança é difícil para qualquer pessoa, porque exige que passemos para o lado oposto do conforto. Mesmo que a mudança signifique algo saudável, ainda será difícil fazê-la. A realidade é que se você realmente quer mudar o que você tem na vida, deve mudar quem você é e o que você faz. Estabeleça em sua vida esses 12 hábitos, que mais cedo ou mais tarde o levarão ao sucesso e, acima de tudo, pare de evitá-los. Se não observar esses 12 hábitos de pessoas de sucesso e não começar a praticar todos eles a partir de agora, você corre o risco de ficar na pobreza ao longo da vida. Como dissemos antes, às vezes a mudança acaba sendo muito difícil porque significa ir do conforto ao desconforto. Por exemplo, se você está acima do peso e deseja ser saudável, deve parar de comer alimentos prejudiciais e começar a se exercitar. Isso é muito mais fácil dizer do que fazer. Comer alimentos saudáveis é difícil mentalmente e fisicamente. O exercício está associado a dores físicas reais e muitas vezes é muito mais fácil permanecer na sua rotina do que mudá-la. Antes de estabelecer os hábitos de sucesso que iremos delinear neste vídeo, você precisa estar ciente da sua situação e redefinir três características que temos certeza que você possui em sua personalidade. 1. Redefina sua identidade Se você é alguém que assiste televisão todas as noites, isso pode se tornar parte de quem você é. Você não percebe, mas seus hábitos começam a se tornar não apenas algo que você faz, mas também uma parte de sua identidade. É por isso que quando você tenta mudar a si mesmo, seu inconsciente passa a resistir e sua mente se rebela contra a ideia de mudar algo que já está implantado como algo cotidiano para sua vida. É essencial reconhecer este chamado e recuperar o controle de sua identidade. Você deve escolher conscientemente quem você quer ser e redefinir-se em vez de deixar seu subconsciente decidir por você. Por exemplo, em vez de passar horas todas as noites assistindo televisão, você deve se redefinir como uma pessoa que estuda e aprende sobre dinheiro e investimentos. Ao fazer essa mudança consciente em sua identidade, você ganha metade da batalha para conseguir a mudança. 2. Redefina suas amizades Outra coisa que pode ser repensada são suas amizades. Embora às vezes pareça muito difícil dizer, a velha frase, pássaros da mesma plumagem voam juntos, é muito precisa. Se você estiver tendo dificuldades para alcançar a mudança que está procurando, busque dar uma olhada em seus amigos. Eles estão encorajando você a melhorar ou eles estão te levando aos velhos hábitos? Se sua resposta for a última opção, é hora de seguir em frente e encontrar novos amigos que podem te encorajar para o próximo nível. Não seja amigo de pessoas que vão te arrastar para baixo. 3. Redefina sua rotina Uma vez que você mudou sua identidade e seus relacionamentos, é inevitável que você crie novas rotinas que levem ao sucesso. Em outras palavras, se você quer ser mais saudável, você tem que fazer dieta e fazer exercícios, não apenas falar sobre isso. Isso exigirá de você um certo investimento de dinheiro para ir à academia e para a contratação de um personal trainer. Mas a recompensa de ser saudável irá motivá-lo a seguir em frente e investir em sua saúde. Se você quiser ser financeiramente livre, você deve aprender como funciona o dinheiro e começar a investir. Isso pode exigir que você encontre um parceiro que aprenderá e investirá com você para mantê-lo responsável. E também um mentor que o desafie sobre como você gasta seu tempo e seus recursos. Uma vez que você tenha redefinido estas características de sua personalidade, conforme exigido aqui, você poderá praticar os 12 hábitos de pessoas de sucesso que você pode estar evitando sem estar ciente disso. Hábito 1 Pessoas de sucesso visualizam seus sucessos A maneira como vemos muitas vezes é a culpada do povo Obrigado.